Bom, dos importados na Avenida Nova Abraço, o corpo do homem foi encontrado, ah, foi encontrado não, o cara foi assassinar o cara lá vindo de da Serra do Mel pra Mossoró. O cara morava parece que na Vila Goiás, coloca aí. O carro fora da estrada com placas HYZ8721 de Serra do Mel quase capotou. Parado com perfurações de bala, chamou a atenção de moradores da Vila Alagoas em Serra do Mel, que logo associaram o abandono do veículo a um cenário de crime. Tiros foram ouvidos nas redondezas. Alguns homens avisaram a polícia que encontrou o corpo de Ivan Carlos de Almeida, de 41 anos, dentro de um lote com plantação de cajueiro. Chegando ao local, recebi algumas informações que o motorista tinha entrado nesse terreno aqui, correndo com outro indivíduo atrás dele. A vítima sofreu uma perseguição aqui, na rodovia estadual que liga Serra do Mel ao município vizinho de Mossoró. O crime aconteceu por volta das 10h30 da manhã, mas o corpo só foi recolhido por uma equipe do ITEP Mossoróense, já no meio da tarde, por volta das 2h40. Segundo... O cara teria a acusação de ter matado um policial e não sei quem, não sei quem. Olha, o arrocha preço, casa e construção continua pipoca... Impos... O peito...